Dominic Torren se acerta com o Flamengo e deve ser anunciado nas próximas horas pelo Mengão. Bruno Henrique causa briga entre clube e imprensa em Portugal. E Flá TV garante a transmissão do jogo do rubro negro mais querido do Brasil nessa sexta-feira. Tudo isso e muito mais você vai acompanhar agora no seu canal do Mengão, o canal Flazoeiro que está chegando com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do nosso Flamengo para você. Mas antes de qualquer coisa, calma. Você que não é inscrito no nosso canal, meu camarada, tem um botão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se. Se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o seu like porque o seu like ajuda demais o nosso trabalho, ajuda demais o nosso crescimento e é muito importante para todos nós aqui do canal Flazoeiro. Então se inscreve aqui no canal, acione o sino da notificação e deixa aí o seu like para poder ajudar cada vez mais o trabalho aqui de nosso canal. Vou falar nesse vídeo sobre tudo que está acontecendo no Flamengo, então acompanhe ele completo, não pula se quer uma parte para ficar por dentro de todos os acontecimentos do nosso Mengão. E eu começo o vídeo, antes de eu falar dessa briga envolvendo os clubes e envolvendo o Bruno Henrique lá em Portugal, eu vou falar da briga aí, da briga não, vou falar da boa notícia, né? É que Marcos Braz e Bruno Spindel estão saindo de Lisboa, indo para Girona na Espanha, já para assinar os contratos com o Dominec, que deve ser anunciado pelo Flamengo nas próximas horas. Inclusive, o Mauro César já cravou aí que o Dominec é o novo técnico do Flamengo. Lembrando que antes o Ronaldo da Uruvacan já tinha cravado, o Edilson Santos também, o Edilson Silva da Band já tinha cravado também, que o Dominec seria o novo técnico do Flamengo. Hoje também o Mauro César vem e crava a mesma coisa, dizendo que o Dominec Torrente é o novo técnico do Mengão. Vale lembrar, ele está em Girona na Espanha, então o Marcos Braz e o Bruno Spindel estão saindo de Portugal, indo para Girona. A ideia é chegar em Girona amanhã, na quinta-feira, assinar e vir para o Brasil. Fala-se de uma possível chegada do Dominec no Brasil na próxima sexta-feira. Claro que se ele chegar na sexta, ou no sábado, ou no domingo, ou na segunda, independente do dia que o Dominec chegue no Rio, independente do dia que o Dominec chegue para ser o treinador do Flamengo, nós, claro, estaremos lá no aeroporto para fazer a cobertura da chegada do Dominec, como o nosso canal tem essa responsabilidade, como o nosso canal é pé quente, todo mundo que a gente foi buscar no aeroporto deu certo no Mengão, Gabigol, Jorge Jesus, Arrascaeta, então já fica ligado. É por isso que eu falo que é bom você se inscrever no canal, porque se o Dominec chegar, a gente vai estar lá fazendo uma live, você vai poder acompanhar a chegada do Dominec ao vivo aqui no canal. Por isso que é bom, é importante vocês se inscreverem em nosso canal. Então, botão vermelho aqui embaixo, se inscreve no canal para acompanhar a chegada do Dominec ao vivo, direto do aeroporto do Galeão, beleza? Então, a informação do Dominec é essa, não tem mais muito o que fazer. É um ano e meio de contrato, ele deve vir trazendo também a sua comissão. Como eu falei no vídeo de manhã, ele indicou dois nomes ao Flamengo, tem mais quatro nomes na alça de mira do Dominec, para também fazer parte, para compor ali a sua comissão técnica, e o Flamengo segue monitorando tudo isso, né? O Flamengo segue estudando todas essas possibilidades de trazer também, não só o Dominec, mas também os membros da sua comissão técnica. A gente segue também ligado no que está acontecendo, atento no que está acontecendo, para poder ir mantendo vocês, é claro, cada vez mais bem informados. Vamos falar agora, antes de eu falar dessa briga, que foi uma briga esquisita que rolou lá em Portugal, por conta do Bruno Henrique, eu vou falar sobre a situação do jogo sexta-feira. Sexta-feira, nove horas da manhã, haverá uma partida entre Flamengo e Olaria, jogo treino entre Flamengo e Olaria. E tinha algumas pessoas perguntando como é que vai poder fazer para assistir esse jogo. A Flá TV já garantiu a transmissão. Então o jogo entre Flamengo e Olaria é um jogo treino, mas será transmitido pela Flá TV. Esse jogo visa preparar o Flamengo para o início do campeonato brasileiro. Falava-se na possibilidade do Flamengo ter ido disputar um torneio em Brasília. O Flamengo não foi, porque acabou que a gente ficou sem técnico, então não dava para ir disputar torneio em Brasília. Começou a treinar semana passada com o técnico interino, que é o Mauricinho, que é o técnico da base. E agora vai disputar um jogo treino amanhã contra o Olaria. A ideia é ganhar ritmo de jogo, ganhar persistência em jogo e estar bem preparado para a semana que vem, quando começa o campeonato brasileiro. No dia 9 de... Dia 9... De agosto, travei aqui. No dia 9 de agosto, no Maracanã, o jogo contra o Atlético Mineiro. Então amanhã o jogo será transmitido na Flá TV a partir de 9 da manhã. Vamos falar agora da situação envolvendo o Bruno Henrique, porque deu briga, filho. O que acontece? Uma TV lá em Portugal noticiou que... Presta atenção. O Bruno Henrique estava de saída do Flamengo, indo para o Benfica. A TV deu essa notícia e quando deu essa notícia, alguém colocou no Twitter. E aí? Que conversa fiada é essa aí? Aí o Mauro César, o Mauro César, o próprio Marcos Braz respondeu, né? Estou vendo, estou assistindo. Estava rolando lá no TV, vou mostrar para vocês aqui. Estava rolando e o Marcos Braz colocou, estou assistindo. Em seguida, tanto o Esporte como o Benfica veio a público falar sobre essas especulações de jogadores que toda hora saem lá em Portugal. Abre aspas para os dois clubes. O Esporte Lisboa e o Benfica repudia e desmente as várias notícias falsas veiculadas por diversos órgãos de comunicação social que publicitam o interesse do clube pela aquisição de vários jogadores sem sequer, sem qualquer tipo de fundamento. E entre elas, destacamos publicamente a notícia que dava conta de um suposto direito de envolvimento do presidente Felipe Luiz Vieira que teria chamado a condução no eventual processo de aquisição do jogador internacional Edson Cavani. Estou desmentindo aqui a situação do Cavani. Essa notícia é totalmente falsa. O clube, aproveitando o clube para esclarecer que eventuais contatos institucionais vista ao reforço do plantel para a próxima época só terão lugar após a realização do final da Taça de Portugal do seu próprio no próximo sábado que assinala o término da presente época desmentindo qualquer envolvimento do presidente no processo atrás citado ou de qualquer outros noticiados. Então o Benfica, o esporte clube Benfica veio a público, veio a público desmentir toda essa informação que dá conta de que o Bruno Henrique estaria indo para lá, que o Benfica estaria interessado no Bruno Henrique. Inclusive, o próprio empresário do Bruno Henrique pediu para que essa informação fosse desmentida porque, de fato, nesse momento não há nada entre o Benfica e o Bruno Henrique. Não existe absolutamente nada. O que existe é uma briga agora entre o Benfica e a imprensa portuguesa que está noticiando muitas fake news lá pelo velho continente. Tá certo? Deixa eu falar com vocês que está rolando uma promoção, isso mesmo. Está rolando uma promoção lá no nosso Instagram. Presta atenção. Nosso Instagram não. Na loja Nação Rubro Negra. Loja Nação Rubro Negra da Rodoviária. Camisa do Mengão Oficial 3. Presta atenção. É a camisa 3. É o terceiro uniforme. Não são três camisas. É o terceiro uniforme do Mengão Oficial do ano passado. Está saindo por R$179,90. Para comprar a camisa do Mengão, também tem desse ano, tem as outras camisas do Mengão lá, tem muita coisa do Flamengo. Para comprar essa camisa é muito fácil. Basta chamar no WhatsApp. 21-99-864-6665. Vou te falar de novo. 21-99-864-6665. É o telefone da loja Nação Rubro Negra da Rodoviária. Beleza? Rapaziada, eu vou ficando por aqui. Quem não é inscrito no canal, meu camarada, botão vermelho aqui embaixo, você se inscreve no canal. É de graça, mano. Se inscreve aí no canal para poder ajudar o nosso trabalho e o nosso crescimento. Deixa eu apresentar a vocês aqui uma coisa boa. O nosso aplicativo. Todas as notícias do Mengão saem também em nosso aplicativo. Todos os vídeos que a gente posta saem também em nosso aplicativo. Está aqui. Todas as notícias. O Dominique Torrente acerta a contratação com o Flamengo. O Rafinha mostra recuperação em treino. O Rafinha está se recuperando do tornozelo, como todo mundo já sabe. várias notícias, várias notícias que saíram hoje. Está aqui em nosso aplicativo. Está até uma boa notícia sobre a situação dos exames. O Flamengo hoje divulgou o resultado dos exames dos jogadores e graças a Deus, todo mundo bem, ninguém aí contaminado. Está aí. Várias notícias do Mengão. Sai tudo aqui em nosso aplicativo. Além disso, todos os vídeos do nosso canal, todos os vídeos que a gente posta sai também no nosso aplicativo. E o mais legal de tudo é o nosso bolão. Como é que funciona o bolão, Frazueiro? O bolão funciona da seguinte maneira. Você entra no nosso aplicativo. Daqui a pouco a gente vai abrir o bolão. Toda vez que tiver jogo do Flamengo, o bolão fica aberto. Você dá o palpite do jogo. Quem acerta o palpite concorre a uma camisa do Mengão. De graça, você pode ganhar uma camisa do Flamengo a todo jogo do Mengão. Está certo? De hoje foi isso. Não é inscrito no canal aí? Se inscreve no canal. Acione o sino da notificação. Deixe o seu like, porque o seu like ajuda demais o nosso trabalho, o nosso crescimento. Muito obrigado por tudo. Tamo junto. Valeu. E, molecão, é nóis.